Ela quer largar de mim, mas eu não largo não. Eu prefiro levar chifre do que pagar pensão. Vai, Bob Joy! É pra você, você, vamos dançar até o dia crescer. Sem cercaneio, porró, arrasta pé no pé. Meu Deus do céu, eu nunca vi que nem pau. Do céu, porém, a noite ficou ruba no clarão. Viu pra fora do fogaréu, o rebanho do céu. Ipiaê, Ipiaô, Ipiaê, Ipiaô. O reino do céu, eu nunca vi que nem pau. A luz da terra, a luz das cunha uvasas pelo ar. Solos com fogo, galopavam sem cessar. Mas atrás de um saqueiro, como loucos a gritar. Devejo a queimar também, galopando para o além. Ipiaê, 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 Ipiaê. A luz da terra, até a luz da terra. Ouvi, eu, eu, eu. Oh, oh, ah! Boa noite. Boa noite. Alô, alô, vem para o meu rancho morar. Meu rancho está muito triste, sem você me vou chorar. Eu prometo ser da do céu, como a noite do luar. Porque a mocinha não vem para o meu rancho alegrar. Alô, alô, beleza, você é baqueiro, deixa eu buscar. Alô, alô, beleza, vem para o meu rancho morar. Ó, aqui nos vamos todos pra fazenda, para fazermos uma vaquejada. Porque Suzana, minha namorada, ligou comigo e soltou minha boiada. Porque Suzana, minha namorada, ligou comigo e soltou minha boiada. A Salomé, foi sua vez, caiu no mar e até hoje não vou. A menina da bimbi só me atorrentando, eu quero leite. A menina da bimbi só me atorrentando, eu quero leite da vaquinha a Salomé. A Salomé é uma vaquinha da esplata, olha esse leite para toda garonçada. A Salomé é uma vaquinha da esplata, olha esse leite para toda garonçada. A Salomé é uma vaquinha da esplata, olha esse leite para toda garonçada. Alegria, alegria, a vida é uma festa, vamos todos cantar. A Salomé é uma vaquinha da esplata, olha esse leite para toda garonçada. A Salomé é uma vaquinha da esplata, olha esse leite para toda garonçada. A Salomé é uma vaquinha da esplata, olha esse leite para toda garonçada. A Salomé é uma vaquinha da esplata, olha esse leite para toda garonçada.